Eu sou o skin muito chamativo nesse modo aqui, os caras vêm rapidão no meu skin E aí, mano? Por isso que eu tô usando essa skin Tinha o skin melhor É porque esse mapa aqui é muito urbano, né, velho Inemigo descendo na área Tá doido, pode olhar a cabeça Ajuda aqui Finaliza ele, finaliza ele Não sei onde ele tá Valeu, cara Desculpa Desculpa De idosa ativo O cara fugiu, vem, por que ele perdeu? Vai por ele, por ele? Não Fazer aí, mano Plantando mina Mina de dispersão mobilizada Preciso de ajudar Tá tomando, cara Pegou? Vi Tá aí Tá aí na frente Solicitando morteiro Posição marcada Apesar de morteiro indo até aí Vant inimigo ativo Vant R hostil no ar Granada de condução lançada Mina de supressão ativa Tá ali, ó Tá na janelinha aqui, ó Tá vindo aqui Igor Eu tentei, carai Demora demais, demora demais Além de século ele tá ficando surdo, pô Não escuta os caras O cara vant inimigo no ar aqui atrás era um monte cara vant inimigo na área sua equipe entrou na zona segura Eita porra Não, irmão, é tomar no cu Tá chegando mais Os inimigos mobilizaram, bug é Que foda Pequenão, o negócio precisa de ajuda Ante inimigo na área Da frente Preciso me curar Não, mano, tranca, fora, porra O cara triscou a bola e me acertou Preciso de placa, legal, deixei placa Valeu, comprou o dot Solicitando voo de reconhecimento Entendido, placa na estação Reconhecimento ativo Faltam 25, fica ligado aí Ah, legal a esquerda, né? É, aí mesmo Combustível Tá começando, tá começando Tá tomando de lá, negão Tá ruim aqui, negão Tô vindo pra cá, ó Tá Telhado Prédio Entra no prédio Entra no prédio, negão Vem, vem, vem aí Vem fora da safe Tem 12 Tem 12 aí, negão Armando Claymore Sua equipe tá dentro da zona segura Joga logo Negão, vamos pegar esse prédio aqui Indo pra lá Ali, negão Andando Tô levando giro aqui Mandando fumaça Armando mina Estamos na safe não, né? Vamos pegar a montanha aqui não Liquidação ativa Os preços da estação de compra Foram reduzidos Pegar o prédio da direita, negão Tem cara vindo nas costas aqui, ó Complementação É 12 aí Solicitando o voo de reconhecimento Entendi Bancho online na AO Consegue vir aqui, negão Você tá entre os 10 melhores Cuidado 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 Resurgência quase acabando Faz valer a pena Cuidado se morre tem gente Monta aí, negão Monta aí Sim Desce Agradecer Se mata, negão Se mata, negão Se mata, rapido Inimigo abatido Inimigo abatido Onde eu tô? Onde eu tô? Um, tem dois caras aqui Ai Tá vendo as costas aqui, negão Não, não Caixas de suprimentos Reabastecidas Aproveite Do morro Contrato de caça Aqui Tá lá, ó Parece que ele que é lá, ó Tô vendo um aqui É na sua frente, negão Se inscreve Deu bem, negão Granada de concursão Lançada Deu miloto Ah, mano Agora começou a aumentar pra você Né, se eu já gosto Tá lá, né Ó Na casa do, na casa do Coroinha É melhor ir pra zona segura Agora Tô com drone bomba, cara Usa agora, caralho Calma, calma Vamos pra cima aqui Tá de doze aí, nossa Não entra, mas cara Tá de doze Olha ali, ó Tirei pra cá Cadê ele? Aqui, esquerda Calma, calma não Deu miloto Deu miloto Deu miloto Deu miloto É Termine o trabalho Ah Se movendo, a zona segura ainda tá muito longe, não precisa passar. Tá na água, um deles tá na água. Acho que é só meus dois. Ah, moleque! Ah, moleque! Caramba! Opa! Se essa ela tá mil. Qual você aumentar pra vocês? Quem é que tem, caralho? Não adianta eu ficar só uma mil batando. Você também tem que matar. Caraca, moleque! Essa aí nós jogou bem, hein? Caramba! Sacos de dinheiro! Rapaz! O que é isso, menino? O que é isso, menino? Nossa, maluco! O que é isso, papai? É louco, velho! Vou até mandar uma foto no grupinho, me contar vantagem. Olha, cara! Oito mil de score! Cê é louco! Cê é louco! Caralho! Cê é louco! Cê é louco! Cê é louco! Cê é louco! Ok? Eu preciso... Eu vou sair! Eu vou sair... darker! Eu preciso... Eu vou sair... Obrigado.